Eu tava assistindo esse vídeo alguns dias atrás do que seria a faca vazada do CS2, a Kukri Knife, na sua versão Emerald. E eu achei sensacional essa skinzinha aqui, e me deu a ideia de fazer um vídeo vazando pra vocês algumas das futuras facas que nós teremos no CS2. Praticamente confirmada, tá? Eu vou explicar porquê. Mas começando aí pela Kukri Knife, ela me cheira faca de operação. Tem um cheirinho de faca de primeira operação de CS2. E é simplesmente uma faca fantástica, eu já tinha visto ela antes, já tinha vazado algumas vezes antes, mas na sua versão Emerald, mano, sensacional. Essa faca Kukri foi uma das que vazou quando o CS2 foi lançado na versão beta. Logo nos primeiros dias já descobriram essa faca dentro dos arquivos do CS, com inclusive uma logo ali de uma pantera, que sugere muita operação, tá? E junto com ela, uma segunda faca também apareceu nos arquivos do CS2 beta, que seria a Twin Blade. Essa daqui, por algum motivo, não conseguiram ainda colocar dentro do CS, pelo menos eu não vi ninguém que conseguiu criar de uma maneira que você consiga usar dentro do CS essa faca aqui. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês algumas outras facas que com certeza a Valve vai lançar no futuro. Mas antes vamos falar mais um bocadinho dessa Kukri Knife, tá? Quando eu vi esse vídeo há um tempo atrás do Ale CS, mostrando algumas camuflagens, digamos assim, mais originais pra Kukri, eu tinha certeza que ela iria ser adicionada em algum momento no CS2, tá? Olha isso, mano, Kukri Fade, parece um facão gigantesco com a camuflagem Fade. Essas seriam as primeiras skins, tá? Que a Kukri Knife provavelmente seria lançada. E não em Doppler, Game Adoppler, essas viriam no futuro. O CS sempre começa desse jeito, tá? Lançando modelos novos de facas com camuflagens mais antigas, digamos assim, né? E a Kase Hardened é uma que me deixou muito curioso, mas quase impossível você conseguir cobrir qual que é o pattern top 1 de uma faca que ainda nem foi lançada, nem confirmada ela está. Mas assim, pra mim, por que eu tenho tanta certeza que essa Kukri Knife vai ser lançada no CS2? Cara, se a gente for parar pra olhar algumas outras facas do CS, um simples exemplo aqui é a Bowie Vanilla. Percebam que tem ali um símbolo, tem ali um animal, então assim, eu não acho que essa Kukri vazou. Eu acho que na realidade foi planejado pela Valve. E continuando essa ideia de futuras facas do CS, vou vazar pra vocês agora algo que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. Que serão as novas facas do CS com as camuflagens favoritas da galera. Doppler, né? Podendo vir aí com a variação tanto Safira quanto Ruby, né? E a Black Pearl também, que ninguém se importa muito. E detalhe, galera, Skeleton Doppler não foi lançada ainda no CS, mas eu já descobri um jeito de conseguir inspecionar elas no CS2, aqui na tela de Inspect. Essa faca não existe, tá? Ela realmente não existe. E também consigo inspecionar outras facas em game, por enquanto só no CSGO, mas em breve eu vou ter um server no CS2 que eu também vou poder fazer isso. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, quero que você responda aí nos comentários. Quanto você acha que vai custar uma Skeleton Emerald Factor New quando ela for lançada? Cara, é óbvio que passa de 100 mil reais, mas assim, eu achei sensacional. Entre a Safira e a Emerald, eu tô mais inclinado a pegar no futuro uma Skeleton Emerald que deve vir só no futuro, tá? Porque a Doppler sempre vem antes da game a Doppler. E bom, por mais que eu queira muito a Skeleton e as outras facas da família da Skeleton, digamos assim, em Doppler, acredito que outras facas virão antes, que a Valve já deve estar planejando. Como, por exemplo, Talon Gemadoppler com a sua variação Emerald. Se liga só que faca insana. Pra quem é mais antigo aí no CS sabe que Butterfly Gemadoppler demorou anos pra ser lançada. Muitos até achavam que nunca ia ser lançada, desacreditaram. Espero que não aconteça o mesmo. Pra outras facas Emerald, como ela, a Talonzinha, que apesar de muita gente não gostar, é linda. Viria na mesma caixa a Estileto Gemadoppler na sua versão Emerald, que, mano, fica irado, tá? Eu achei muito massa essa Estileto Emerald. Até a Ursus, que é uma faca que eu não gosto tanto em Emerald, eu achei sensacional. Detalhe, essas facas não existem, galera. Mas eu consigo gerar elas aqui por meio de comandos em servidores que tem WS. E por isso que eu decidi fazer esse videozinho mostrando pra vocês algumas das futuras facas não confirmadas, mas, de uma certa forma, não tem porquê a Valve não lançar isso no futuro. E eu gerei aqui as Skeletons também, que a gente viu ali na Inspect. Já, já, eu vou mostrar pra vocês as Nômades. Cês vão bugar, velho. Minha faca favorita, eu acho, no momento, é a Nômade. Se liga, velho. Skeleton Safira, eu gostei demais. Só que a Emerald, eu acho que ficou ainda mais sensacional, velho. Eu teria metade de um inventário verde se essa Skeleton Emerald lançar. No futuro, eu coloco aí skins azuis de um lado e skins verdes do outro. Porque, cara, Skeleton Emerald vai ser um arraso. Mas, assim, não se precipitem. Vai demorar pra essas facas chegarem. Se for igual a Butterfly Emerald, estamos falando aí de 5 anos, pelo menos. Só que, conhecendo a Valve, eles sempre mantêm o mesmo timing. Eles lançam o primeiro Doppler, então teríamos Safira, Ruby e Black Pearl, que, pô, deve ser sensacional também. Eu vou dar uma olhadinha no Black Pearl, peraí. É, eu não gosto tanto de Black Pearl, mas fica sensacional no CS2. No CSGO, mais ou menos, né? E, ó, pra quem tá curioso, vamos pras Nomadzinhas. Cara, essa daqui seria a Nomad Black Pearl. Ah, não gosto tanto, não gosto tanto. Vamos ver as que eu realmente gostei. A Emerald deve demorar muito pra sair, mas, na moral, essa faca tá sensacional, velho. Entre todas as facas que eu olhei até agora, eu acho que essa é a minha favorita. Vamos ver a animaçãozinha aqui, mano? Cadê a animaçãozinha especial? Machucando o dedo. Olha lá. Nossa, essa animação é muito boa, velho. Agora, girando a faca. Gira pra mim. Você é louco, mano? Essa Nomad aqui, vai que você tá fácil 100 mil reais. Vai que você tá fácil 100 mil reais. Fácil, fácil, fácil. Sensacional, velho. Vamos dar uma olhadinha na Safira e Rubi. Vocês devem estar pensando que essas facas já existem, né? Calma, galera. Calma que ainda não existem. E, tipo assim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo depois mostrando como seria Doppler, que é uma Doppler normal, fez 1, 2, 3, 4, deixa um comentário, dá um pouquinho de trabalho pra gerar esses itens que não existem. Não vou mentir. Mano, essa Nomad Rubi tá sensacional, velho. Eu acho que eu gosto muito de Nomad. Eu acho que eu gosto muito de Nomad. Na moral, velho, essa faca é muito foda. A Rubi, eu gostei mais da Nomad do que da Skeleton. Então, sendo bem sincero, tá? Muito foda, muito foda mesmo. Meu amigo, que loucura, cara. Quando saírem essas facas no CS, a comunidade vai bugar. E pra analisar aqui a Safira, pô, não trocaria a minha Blue Gem por uma Safira de jeito nenhum, mas também tá sensacional. Não sei porquê, cara. A Nomad combina demais, 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 demais com gemas Doppler, tá ligado? E aí, das facas que eu mostrei aqui, qual é a sua preferida? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu acho que... Mano, eu gostei... Cadê? Tem nem onde que dropei. Aqui. Ela. Ela. Cara, Nomad Emerald. Essa faca tá... O bicho, mano. Tá sensacional. E galera, essas daqui foram algumas das facas futuras do CS. Claro, nada confirmado oficialmente, mas a Valve trabalha desse jeito. Eles não vão perder essa oportunidade de, no futuro, lançar essas facas, esses modelos mais novos de facas, nas camuflagens antigas, digamos assim, né? Doppler, que, pô, sempre fizeram muito sucesso, e Gemadoppler, um pouco mais recente, com a Emerald aí, que é um sucesso total. Deixa aí nos comentários a faca que você mais gostou, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou.